Fui dizer-te adeus ao Caio Levado pelo sentimento Que guiava os passos meus Não devo sentir jamais A tristeza do momento Em que dissemos adeus Sentir jamais A tristeza do momento Em que dissemos adeus Apenas duas palavras Uma leva perda de mão E um beijo que se dói Ao tempo em que te afastava Senti que o meu coração E é com ti também Já vistei que os olhos teus Não viam que a minha mão E assinando a tremendo Falta de pressa por Deus Levaste o meu coração Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Ava diz Ava diz Ava diz Sem ti 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 Sem ti